Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff participa hoje da cerimônia de lançamento da rota do revezamento da tocha olímpica, acesa em maio, na cidade de Olímpia, na Grécia, e que vai percorrer mais de 250 cidades aqui no Brasil, incluindo todas as capitais. Mais de 10 mil pessoas devem participar do revezamento da tocha até o dia 5 de agosto, quando ela chega no Maracanã, no Rio de Janeiro, sede das próximas Olimpíadas. E uma outra informação termina hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. São mais de 83 mil vagas para cursos espalhados em todo o Brasil. As inscrições são feitas na página do SISUTEC na internet e para participar é preciso ter concluído o ensino médio. Leandro Alarcon, direto do Planalto.